É galera, aí ó, ó o meninão aí de novo, ó o menino Rafinha aí ó, não tem o que fazer, dá uma olhada na envergadura da telescópia, ó. É isso aí ó, isso aqui vai um abraço pro nosso amigo Zum Matador, hein Zum? Ô Zum, né Will? Ô Zum, o Rafinha tá te mandando um abraço, viu? Um abraço a você Zum. Mas eu tô apenas te falando, ensinaram eu, agora você me segura, viu, que nossa duela tá marcado, hein? Olha aí, Kiki, vem lá. Olha isso aí. Ó, vem pra cá Zum, sabadão, pra nós tirar aquela disputinha lá. Sabadão é meia tonelada, hein? É meia tonelada pra dentro d'água, viu Zum? Meia tonelada, hein? Se você não tiver Vênus, um grupo, não tem importância não, eu te mando num particular depois. Chama que tem. Ó, aqui é assim ó, não tem o que fazer não. Olha aí a varinha. Olha como é a envergadura, olha aqui pra você ver. Essa é mãe eterna, né? Você tá é maluco. Olha isso aí. Ó, tá onde? Chama que tem. Aí Zum, ó. Olha isso aí. Eu vou fazer assim mais ou menos que você, viu? Chama que tem. Não vá de frente comigo mais não. Olha isso aqui. Ó, ó. Ó a asinha dela, ó. Tilápia de caconde de gaiola, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Chama que tem. Não tem o que fazer. É isso aí, ó.